O meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar O meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar Segura, menino! Eu comecei com cinco anos a tocar sanfona Até aqui não foi fácil, pra frente não vai ser Eu vou contar pra vocês Minha pequena história vencia as dificuldades Sei que muito vou vencer Eu só tinha cinco anos, não entendi o dó O meu pai ficava bravo e eu chorava só Quando largava a sanfona, minha mãe dizia Filha, cuidado com a vedinha, sei que esse dom é de família Eu queria ver TV e me jogar lá no sofá Mas logo me levantava que se não ia sobrar E o meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar O meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar E eu só tinha cinco anos, não entendi o dó O meu pai ficava bravo e eu chorava só Quando largava a sanfona, minha mãe dizia Filha, cuidado com a vedinha, sei que esse dom é de família Eu queria ver TV e me jogar lá no sofá Mas logo me levantava que se não ia sobrar E o meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar O meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar O meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar O meu pai dizia dó, minha mãe dizia vá Eu pegava logo um lenço e começava a chorar Eu pegava logo um lenço e começava a chorar E aí